E aí galera, aqui é o Manny, e antes de começar o vídeo quero pedir pra você se inscrever aqui no canal Pra você receber os novos vídeos e também pra você ativar o sininho Pra você ser notificado dos novos vídeos, ok? Era isso então, valeu e bora pro vídeo E aí galera, Manny Crush aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E neste galera eu estarei finalizando essa casa aqui com a mobília, tá ok? No episódio de ontem eu construí ela, tá? Se você não assistiu a construção dela ou não fez ainda e quer fazer É o primeiro link aqui na descrição do vídeo, tá? Clica aí que você já vai aprender a fazê-la Peço então pra você aí, antes da gente iniciar a mobília Pra você se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito, tá ok? Deixar o seu like no vídeo Compartilhá-lo aí com seus amigos da escola, das redes sociais Os vizinhos também pedem pra eles se inscrever no canal Tenho certeza que eles curtirão demais todos os meus vídeos Assim você também curte, beleza? Muito bem então galera, sem mais demoras podemos partir Então para o tutorial da mobília desta casa aqui Mansão moderna, bora lá Muito bem galera, bora lá então Chegando aqui vamos fazer o seguinte Vamos pegar o carpete vermelho Vamos colocar aqui na entrada, ó Tapetão vermelho Show de bora, vou colocar mais ou menos até a escada Aí Ok Agora a gente pega o bloco de grama Quebramos aqui, ó E colocamos flores, tá? As que você preferir Aqui As grandes também Simplesmente coloca aqui, ó Boa Seguinte Vamos fazer a iluminação agora Logicamente Com A Lâmpada de redstone, né? No caso eu vou usar aqui Se você não gostar da lâmpada de redstone Pode usar qualquer outra, né? O Como é que se chama? O bloco de lanterna do mar, né? E Enfim Olha aí Aqui a gente vai colocar quadro Pera aí Deixa eu colocar aí embaixo aqui Somente pra gente poder pôr o quadro Tá, esse daqui ficou legal Vou colocar nesse lado que não dá pra pôr Beleza, fica mais ou menos assim Seguinte O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a escada aqui de pinheiro O vaso de flor Onde ele está aqui E uma cabeça de zumbi Seguinte Três aqui E assim, ó Ok? Pelo menos eu acho que fica Legal assim Essas tochas aqui a gente remove todas Aí, ó Fica a iluminação Com a Glostone Perdão, a lâmpada de redstone Show, né? Muito massa Muito bem, galera Continuando Aqui Vamos fazer O seguinte Aqui será a sala E também a cozinha Tá, ok? Deixa eu pegar novamente aqui A lâmpada de redstone Tá? As tochas nós vamos remover Todas elas E vamos aqui, ó Em todos os pilares Opa Colocar Lâmpada de redstone Tá, ok? Olha, ok Olha aí como ficou Da hora Depois a gente pode colocar até no meio Se você achou que não ficou legal assim Pode manter as tochas Tá, ok? Fica da sua preferência, né? Logicamente Seguinte Vamos começar fazendo Aqui, galera Uma Tela plana Logicamente Aqui Opa Esqueci de pegar A Cadê? 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 A junk box Exatamente aqui Peraí Eu vou colocar isso aqui em cima A junk box embaixo Ok Botão em botão Se quiser usar o botão Não Usa isso daqui Eu ia dizer Usar o de madeira também fica da hora Agora Escada de carvalho Aqui Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Desse jeito Muito bem Um vasinho de flor Ali Vai ficar da hora E Algumas flores aqui por trás Tá legal? Um pouquinho mais alta assim Olha aí Pra dar uma diferenciada, né? Muito bem Ficou show Seguinte Pode equipar aí o concreto verde E passá-lo aqui na frente, ó Que também vai ficar show, ó Tá? Aqui do ladinho também Deixando desse jeito então Ou quem sabe Mais ainda, ó, galera Colocando aqui em volta do sofá também No que é pra ser um sofá, né? Deste jeito Beleza? Pode também Pôr mais estantes aqui por trás Acho que não precisa ser tanto, né? Somente até aqui Ou se não quiser, né? Pode deixar do jeito que tava Beleza? Bom, essa parte aqui Fica assim Se você preferir Colocar o carpete vermelho, ó Nas entradas Ficaria da hora também, ó Tipo aqui Por aqui Tipo, colocar em tudo, né? Deixa eu pegar o concreto branco Que quebrou ali Olha só Realmente acaba ficando Muito bonito, galera Olha aí No caso ali Como tá no chão Você pega o concreto vermelho Põe ali Ou a lã vermelha Eu acho que A lã vermelha fica até melhor Porque, né? São meio parecidos as texturas Aqui Deixa eu pegar novamente um vaso Boa Olha aí Show, né? Até aqui Ficou perfeito Deixa eu pôr outro lá Aí Olha aí como que ficou Cara, eu achei que ficou bem melhor do que antes Eu particularmente achei Quem sabe Nós poderíamos também estender O concreto verde até aqui Né? Olha aí Ficou da hora também Vou fazer aqui também, né? Senão vai ficar meio estranho Beleza Perfeito Pera aí Eu acho que aqui, ó Tem que ser Concreto verde também Tá Beleza Olha aí, então É, assim ficou bem melhor, né, galera? Eu achei que ficou bem melhor Olha só Vermelho aqui Verde Show Muito bem Então, na parte da cozinha Nós temos que fazer diferente também Você pode estar fazendo O xadrez preto e branco Com concreto preto e concreto branco Ou de outra cor, né? Eu vou fazer o padrãozão preto e branco Acho que vai ficar bem legal Tá? Da seguinte forma Deixa eu mostrar pra vocês aqui Pra vocês entenderem bem Como ali é a sala e aqui a cozinha A gente faz assim, ó Pá, pá, pá Ok? Eu vou fazer isso rapidão E já volto pra gente continuar Tá ok? Vocês façam a mesma coisa aí Seguinte Aqui nos cantos Se você quiser pôr também, ó Fique à vontade Beleza Terminei E olha só Ficou muito da hora, né? Ficou muito diferente Olha isso Eu curti demais, galera Achei que ficou muito massa Beleza Eu pensei em fazer o seguinte, ó Pera aí Tirar aqui Colocar isso daqui Aí a gente pega o vidro De preto E passamos aqui pra criar uma divisão, né? Só que a divisão com Vidro preto Tipo, não vai ficar tão Parecendo tanto, né? Desse jeito Pera aí Deixa eu ter que ser aqui Olha aí Eu achei que ficou da hora, né? Só pra ter essa divisão A gente pode pegar uma pintura E colocar ali, né? Pra não ficar aparecendo tanto Olha aí Caraca, uma tão grande assim Beleza Essa aqui ficou meio estranha Eu preferi a de antes Só que ali Aí, beleza Show Muito bem, então Próximo passo é a gente fazer a cozinha A gente vai precisar do quê? Os três blocos de quartzo Para começarmos Criar a laje de quartzo Aqui A alavanca A placa A placa aqui Carpete cinza O vidro cinza A placa Boa Aqui Dois, dois Na verdade, um Aqui, aqui Fica desse jeito Pera aí Aqui Mais três aqui Meu bloco de ferro Boa Fica fácil, né? Assim, né, galera? De entender Não Muito bem Feito isso O que a gente vai fazer agora? Temos que fazer, tipo, a mesa A geladeira, né? E afins A geladeira eu vou fazer com bloco de ferro Mas você não precisa fazer com bloco de ferro, logicamente, né? Faço com outro bloco Deixa eu pegar a placa A gente faz a geladeira aqui Olha aí Show Mesa aqui dos lados As laterais Até ali Boa Olha aí Caraca, que da hora que ficou A cozinha Eu acho que uma glowstone Ou melhor Uma lâmpada de redstone Aqui, galera Iria auxiliar muito, né? Olha aí Show Agora a gente coloca alguns detalhes por aqui, né? Por exemplo Um bolo ali Ou melhor Aqui Aí a gente pega, por exemplo Cadê a escada de jorna de pedra? Aqui E placa Colocamos aqui, ó É Desse jeito Um só Boa Ficaria assim A cozinha Tá legal Olha aí Se você quiser fazer diferente ali Você pode pegar o caldeirão Deixa eu pegar Deixa eu pegar a escada também aqui Ó Opa Olha aí Eu acho que ficou mais legal assim, né? Você pode até pegar o balde de água E colocar dentro Olha só Da hora Muito bem, galera Feito aqui Vamos para o segundo andar agora E vamos fazer lá em cima Depois a gente faz a parte da garagem ali Muito bem Aqui O que a gente pode fazer? Seguinte Deixa eu pegar isso daqui Estante Tábua de eucalipto O vidro Laranja E Carpete laranja Olha só Que da hora que ficou A gente pega agora Algumas Escadas de cavalo escuro Perdão De jodepedra E placa Olha só Como se fosse um cantinho de leitura Entendeu? Eu acho que ficou Acho que vai ficar muito da hora aqui Ainda mais com essa vista aqui, ó Da frente Da faixa da casa Muito legal Eu achei que ficou muito show Beleza Então Ah, quem sabe Quem sabe não Com certeza Vou colocar uns vasos de flor Aqui por perto Com as flores legais Tipo aqui Outra ali E outra aqui Muito bem Seguinte Bora Agora para o quarto O que a gente vai fazer Vamos começar pegando aqui, ó Laje de Arenito Depois nós pegamos A porta de carvalho Agora a escada de carvalho Placa Pintura Cadê, cadê? Aqui Suporte de armaduras Um vaso de flor Cabeça de zumbi Um elitro Ou qualquer outro item Que você gostar E depois a gente pega aqui Alguns mudinhas Bom Seguinte Um, dois, três Faço exatamente isso aqui Que eu estou fazendo Caraca Boa O vaso de flor Opa O vaso de flor ali Cabeça de zumbi lá O elitro ali O vaso de flor ali Uma mudinha Agora uma cama Que você quiser Um carpete Uma caixa de shulker Desse jeito aqui, galera Peraí, deixa eu colocar a cama ali Caixa de shulker aqui Carpete ali Beleza Esse daqui é o quarto Eu achei que ficou bem legal Eu não gosto de encher de móveis, né? Cada um tem o seu estilo Se você quiser encher de coisa Fique à vontade Eu prefiro ser mais limpo, né? Poucos móveis E o cômodo mais limpo Enfim Continuando Aqui a gente vai deixar Apenas aberto assim mesmo E aqui a gente vai fazer Uma churrasqueira, galera Com certeza, né? Temos que ter uma churrasqueira Deixa eu pegar aqui Os tijolos então E uma fornalha Pra gente colocar no centro Da churrasqueira, logicamente Vou fazê-la Aqui, ó Será dupla, tá? Se quiser fazer somente De um bloco Pode fazer Fique à vontade Eu prefiro fazer dupla A gente coloca assim E assim E assim Desse jeito, ó Show de bola Caraca, velho Ficou um show E agora A gente precisa Somente fazer o carro Aqui na garagem, né? Então vamos fazer Vou pegar aqui A lã preta O botão A gente faz assim Deixa os dois blocos Aqui e aqui Agora o botão Aqui em volta Beleza A laje de pedra, galera Desse jeito A... Cadê a moldura Opa, a moldura aqui É pintura não Moldura Placa Aqui você coloca seu nick Aqui hashtag 800k Ruma 800k Aqui na frente Ou melhor, perdão Aqui, aqui Aqui a gente põe novamente Opa, faltou a hashtag Ops Hashtag 800k É nóis Aqui atrás também Aqui a gente coloca A lâmpada de redstone, né? Na frente É... A lanterna do mar Onde ela está Aqui São os faróis Beleza Agora Eu quero um carro branco Então eu vou usar O quartzo Branco E o vidro de preto Vou precisar do trilho De um carrinho A gente faz daqui Papá Agora aqui Beleza Olha aí que show que ficou Ali na frente A gente faz assim É... Agora A gente pega Isto aqui Colocamos Opa Colocamos ali E também Aqui Eu gosto de usar O carpete Vermelho E branco Pra fazer em cima O seguinte O seguinte Eu não preciso Se quiser pôr o branco Ou o preto aqui Eu acho que o preto Ficaria mais da hora Mas deixa assim também Vou deixar só vermelho Acho que ficou Mais Estileira, né? Ficou mais bonito Muito bem Temos um carro aí Então E... Bom, galera Eu acho que era isso aí Tá feito Vou colocar por... Só pra... Só pra finalizar Um vaso de flor Aqui na frente Tá? E também Alguns... Algumas florzinhas Aqui Ó Desse jeito Na verdade Isso aqui não é flor Né? Samambaia Samambaia Não é aquela outra Esse daqui é Flor silvestre azul Vou colocar um vasinho Aqui E outro aqui E com isso, galera Tá pronta A mobília Eu espero que tenham gostado Se vocês curtindo Pessoa pra vocês Apoiarem com o seu joinha Se inscrever no canal Se ainda não for inscrito E compartilhar com seus amigos Ok? Lembrando Que O tutorial dessa casa aqui É o primeiro link Aqui na descrição Peço pra você Compartir com seus amigos Se inscrever no canal Se ainda não for inscrito E... Adicionar os favoritos Beleza? E não esqueça de joinha também Valeu, galera E até o próximo vídeo É nós, tamo junto 7 vídeos ou mais de Minecraft Aqui todos os dias Inclusive live Às 8 horas Todos os dias Valeu e Falou E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma